O deputado Duarte Nunes atua declaração nela e o Rússia na intervenção e o Parlamento Nacional relaciona a arremata e a sala plenária e a segunda-feira vai ingerir ao Parlamento a lhe a discussão da proposta terceira alteração de leis de gestão financeira e o caráter urgencia. O deputado bancário da CNRT, o seu atual investigação também abalou do CNRT, mas a lhe a boicota de arremata e a sala plenária. O que você está fazendo? Obrigado, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, senhoras e senhores. 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 Senhoras e senhores.